Olá pessoal, bem-vindo de volta aí, nossa segunda aula. Nós configuramos o Provider aqui, no caso o nosso Fortify Service Provider. Agora nós vamos configurar aí os arquivos aonde será feito o registro e login. Para isso pessoal, a gente entra aqui no nosso Provider, Provider, Fortify Service Provider, e vamos adicionar aqui Fortify Register View, que é a View aonde a gente vai registrar, no caso lá, que é para cadastrar ou adicionar um novo usuário. Aqui vamos colocar uma Function, ela é anônima, não recebe parâmetros, Aqui dentro ela retorna a View, no caso. É alf.register Beleza, alf.register Também vamos colocar aqui a View de Login, tá? Vou adicionar aqui o mesmo esquema, pessoal. Fortify Login View Fun não recebe parâmetro e retorna a View ao .login Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, pronto. Aqui nós temos o de Registro, temos o de Login. Ah, mas como que você sabe disso? Aqui na documentação do Larva, Ó, Register View, Registration, tá? Para começar a implementar a sua aplicação, na funcionalidade de Registro, nós precisamos instruir o Fortify qual que é a View de Registro, tá? Qual que é a View de Registro. E a outra que a gente registrou ali é de Login. Login View. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Ó, para autenticação, no caso, para fazer o Login, né? Também a gente tem que mostrar para o Fortify qual que é o retorno, né? A View de retorno lá do Login. Tá, feito isso, pessoal. Se a gente rodar aqui, é... Deixa eu digitar o comando. Estou procurando o comando, php-artisan-serve, para ele subir o nosso servidor lá. Quando a gente abrir aqui, ó, tá aqui, ó, Login. Ó, deu um erro, tá? Normal, vou explicar para vocês o que que é. E Register, também não encontrado. Tá, aqui a aplicação normal, aqui em cima a gente tem, ó, Login. Por quê? Porque ele disse que a View não foi encontrada. E, de fato, aqui na nossa aplicação, quando a gente vai em Resources Views, não existe essas Views aí, tá? Antigamente, a gente dava um php-artisan-make-alth e ele criava. Agora, não cria mais. A gente tem que criar tudo na unha. Eu tenho aqui, salvo de algumas aplicações anteriores que eu usava, eu tenho aí essa pasta. Então, eu vou jogar aí dentro, deixa eu buscar aqui, só um pouquinho. Eu vou colocar dentro da pasta, ô caramba, só um pouquinho. Vou colocar em Resources Views. Beleza, aqui, ó, Alf, né, e o Layout, que é o Layout lá do próprio sistema aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui agora como é que ficou. Vai ficar uma bosta. Questão de, não tem CSS nenhum, tá? Mas o objetivo aqui não é o CSS, então eu não vou nem me preocupar com essa parte aqui, pessoal. Vocês que se virem com o CSS. A princípio é que as duas Views estão rodando. Elas estão rodando a partir aqui do nosso Provider, aqui, ó. O Fortify Service Provider aqui está puxando o Alt Register e o Login por aqui. Beleza. O que a gente faz agora? Tudo que a gente usar aqui, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, meu e-mail aqui, eu vou colocar o Login. Ele diz que as querenciais não batem com o que a gente tem lá no arquivo, tá? Esse erro aqui é porque lá no banco de dados a gente não tem nenhum. Então vamos registrar aqui. Vou registrar aqui. Opa, página home. Deu um erro normal esse erro. Por quê? Porque aqui, na minha rota, a minha rota, ela é barra, e não barra home, tá? Aqui, eu vou colocar aqui, copiar mesmo a rota aqui, depois eu vou explicar para vocês como que a gente corre isso daí. Home. Beleza, está aqui. Config, deixa eu só lembrar ser aqui em config. Config, config, controle, teto. Não, não é aqui não. Depois a gente vê essa questão aqui. Tá. Salvei. Vou voltar aqui, atualizar. Pronto. Ele voltou aqui para o Larvel e já está logado. Está vendo aqui, ó, que aqui ele está aparecendo home. Por quê? Porque aqui no nosso arquivo... Resources, welcome. Aqui, welcome, ele vai criar o filtro aqui, ó. Está vendo, ó? Se você tiver autenticado, ele vai mostrar home. Se você não tiver autenticado, ele vai mostrar login e registro. Tá? Beleza. A princípio, pessoal, é isso daí. Tá? A princípio é isso daí. Vou cortar essa aula aqui, bem rapidinho, para a gente passar para a outra.